A paz do Senhor, o povo de Deus, Marcos Rogério por aqui e mais um Em Chamas para as Nações. Esse vídeo também é um vídeo diferente, nunca fiz isso no canal. Eu vou pôr para vocês aqui um testemunho de um homem que virou homossexual aos 3 anos de idade. Detalhe, ele era filho de pastor, olha que coisa. Vou mostrar aqui para vocês, é um vídeo um pouco longo. Mas eu quero dizer, você vai chorar, é um vídeo impactante. Você precisa ver esse testemunho e serve até de alerta aos pais. Fica com Deus, assiste esse vídeo aí e no final a gente volta aqui. Vou embora, ele dá um beijo na minha mãe e diz Jesus te ama e eu também te amo. Ou seja, não importa qual seja o teu problema, eu não abro mão de você. Não importa o que vão dizer, você é a herança que Deus me deu e eu não vou abrir mão de você. Sabe, amados, nós precisamos rever os nossos conceitos. Nós precisamos rever os nossos conceitos cristãos. Nós precisamos viver esse amor, não só falar desse amor. Eu fico olhando hoje muitas coisas acontecendo, nós olhamos dentro das igrejas, os jovens pulando, saltando. É gente dizendo, não há Deus maior, não há Deus melhor. Mas em casa, é filho que não fala com a mãe. É filho que não fala com o pai. E a Bíblia diz, filho, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. A gente vê pai dentro da igreja, cantando hino, chorando, mas em casa também tem pai que não fala com o filho. Tem pais que porque os filhos não estão dentro da igreja, estão profetizando desgraça na vida deles. Tem pai porque o filho está bebendo, está nas drogas, está dizendo, aquilo vai para o inferno. E eu lembro de pessoas dizendo, crentes dizendo para minha mãe, a Paulete já é do capeta. A minha mãe dizia, não, eu não gerei filho para o capeta. Sabe de uma coisa, queridos? Quando os meus pais chegavam da igreja, o meu pai falava para a minha mãe, Maria, cadê o nenê? A minha mãe dizia, expedito. O nenê já foi. Meu pai chegava às onze e meia da noite da igreja, aí ele falava assim, Maria, abre o portão. Minha mãe dizia, expedito, onde você vai onze e meia da noite? Eu vou buscar a herança que Deus me deu. Sabe de uma coisa? Já imaginou um pastor, porque Deus ainda tirou meu pai da assembleia de Deus e levou para Deus e amou. Meu pai pegava o carro às onze e meia da noite e vinha para as bocas. Eu ficava aqui na Rego Freitas, na Major Sertório, na Taliba Leonel, todas as avenidas que eu não era travesti. E eu lembro que eu ficava, hoje você vê normal, mas naquela época, eu com 14 anos já estava nas esquinas. Quando meu pai chegava, eu só de bota, de calcinha, com os selhos de fora. Quando o carro do meu pai parava, os travestis ajeitavam, Paulete, o pastor, não dava tempo de eu me cobrir. E eu pelado. Eu disse, agora vai ser uma bacharia. Meu pai parava o carro na minha frente. Descia, abria um sorriso e dizia, filho, Jesus te ama. E ele mandou eu vir te buscar. Ele dava o braço e eu pelado. Ele abria a porta do carro e eu entrava. Aí ele pegava um casaco e me cobria. Quando ele entrava no carro, eu dizia, agora ele vai falar tudo o que eu precisava ouvir. Ele sentava no carro e dizia, eu tenho certeza, filho, que Deus vai te levar a nações. Eu tenho certeza que Deus vai te usar muito, porque todos os dias quando eu dobro o joelho. Todos os dias quando eu dobro o joelho, ele diz, não abandone a herança que eu te dei. Sabe, amados, eu descobri uma coisa. Eu tive o melhor pai do mundo. Mas uma pena é que eu só vim saber disso quando eu me converti. E quando eu me converti, ele não estava mais aqui. Muitos riam do meu pai e diziam, é, seu expedito. E o seu filho? Meu pai dizia assim, meu filho ainda vai ser muito usado por Deus. E as pessoas riam. Eu lembro que um dia ele disse, filho, eu quero um presente seu. Aí eu falei, pode pedir, pai. Ele falou, domingo, dia dos pais da igreja, eu queria que você fosse comigo. Como é que eu ia entrar na Deus e amor? Eu não tinha roupa de homem, mas eu fui com meu pai. Quando eu cheguei lá, eu não sabia que era homem de um lado e mulher do outro. Eu sentei do lado do meu pai, claro. Quando eu sentei, os irmãos vieram e falaram assim, irmã, aí não é das irmãs, irmã é do outro lado. E meu pai disse, não. Esse é meu filho. Ele é artista. Aí as pessoas começaram a rir. Começaram a rir. Naquele dia não teve culto, porque todo mundo queria olhar para o filho do pastor, que era endemoniado. Quando terminou, eu queria ir embora, porque eu não aguentava mais ver o meu pai. Ser humilhado, que humilhação. Eu falei, pai, eu vou embora. Ele falou, não, filho. Olha, nós vamos tomar um lanche dentro da igreja. Eu disse, pai, mas é melhor eu ir embora. Ele falou, não. Dá o teu braço aqui. Enganchei no braço dele. Por onde eu passava com ele, parecia que estava passando um leproso. As pessoas iam abrindo. E meu pai dizia assim, olha, este é o meu filho Paulo. Ele ainda vai pregar a palavra de Deus. E ele ainda vai cantar ao Senhor. Vocês ainda vão ouvir falar dele. Porque Deus é fiel. Uma semana antes de meu pai falecer no hospital, ele chamou um irmão. Irmão Roberval. E disse, irmão Roberval, o Senhor está me chamando. Mas eu quero te dizer algo. Talvez eu não veja. Mas o Deus que eu sirvo é fiel. E ele há de cumprir a promessa na vida do meu filho. Quantos têm promessa de Deus? Eu lembro que meu pai nesse dia falou também, vamos pra casa da sua avó. Minha avó assembleana. Aquelas do coque, uma gracinha. Quando eu cheguei lá, aquele monte de irmãs saindo. E eu travesti, uma irmã perguntou quem eu era e minha avó disse que eu era o netinho dela. Ela disse, queima Jesus. A minha avó me chamou pra cozinha que eu queria bater na mulher. E minha avó disse pra mim. Essa noite, eu tava orando a Deus e Deus disse que eu não vou morrer. Aí eu era muito debochado, falei pra minha mãe. Falei, mãe, a avó tá louca. A avó esclerossou. Ela disse que falou com Deus e não vai morrer. Não, porque irmão, vou contar uma coisa. Eu tinha pavor desse negócio de Deus falou. Em casa era um tal de Deus falou, Dayane. Eu acordava e meu pai dizia, Deus me falou que te livrou da morte. Eu ia dizer, ei, coitado, tá falando com Deus, ele não tá bem, meu pai. A minha mãe também falava. Eu ia dizer, meu Deus do céu. Vou falar com a minha irmã, porque minha irmã já é universitária, é outro nível. Aí fui falar com a minha irmã, falou, não, Deus falou. Eu falei, meu Deus, já contaminaram a minha irmã também. Fizeram lavagem na cabeça dela. Aí chegou na casa da minha avó, minha avó disse que Deus falou que ela não ia morrer. Eu comecei a rir e falei, mãe, tem que internar a avó. Ela esclerossou, ela deu um tapa na mesa e disse, escuta aqui, menino. Essa noite, eu estava orando ao Senhor, meu Deus. E Ele me disse que eu não vou morrer sem antes ver você pregar a palavra de Deus. E cantaríamos de adoração ao Senhor. Sabe o que eu quero dizer pra você? Você não vai morrer sem antes ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Ele é Deus forte e poderoso e o Seu nome é fiel, fiel na terra, no mar e lá no mais alto dos céus. Ele é Deus forte e poderoso e o Seu nome é fiel, fiel na terra, no mar e lá no mais alto dos céus. Você tem promessa, vá dormir tranquilo, Ele cumprirá. Faça como Pedro, que foi à prisão para descansar. Ele é Deus forte e poderoso e o Seu nome é fiel, fiel na terra, no mar e lá no mar e lá no mar. Ele é Deus forte e poderoso e o Seu nome é fiel, fiel na terra, no mar e lá no mais alto dos céus. Deus fez uma promessa para Abraão e para o pastor Javes também, de lhe dar um fim e de fazer grande. Ele é Deus forte e o Seu nome é fiel, fiel na terra, no mar e lá 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 no mar. Ele é Deus forte e o Seu nome é fiel, fiel na terra, no mar e lá 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 no mar. Ele é Deus forte e poderoso e o Seu nome é fiel, fiel na terra, no mar e lá 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 no mar. E lá no mar 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 Aquele que te prometeu, ele é fiel. E ele vai cumprir as promessas na sua vida. Aleluia! Sabe de uma coisa, amados? Eu descobri que o melhor pai do mundo, Deus deu pra mim. Porque quando eu conheci a Jesus, eu descobri uma coisa. Nós devemos nos contentar com aquilo que temos. A única coisa que me faz falta todos os dias. É que quando eu começo a me trocar, eu lembro da minha mãe todo dia. A minha mãe diz assim, filho. Se teu pai te visse hoje. Por que mãe? Quando eu me converti, eu perguntei, por que? Ela disse, o maior sonho do seu pai. Era ele ministrar a palavra. E você cantar louvores ao Senhor. Sabe irmãos, hoje nós congregamos em São José junto com o pastor Anselmo. E todas as vezes que nós estamos no público, eu fico olhando o pastor Anselmo. Anselmo, fico olhando o Mateus, o filho dele ministrando louvor, o Lucas da bateria. Quando eu chego aqui, eu vejo o pastor Javes, vejo o Daí, eu toda a família ministrando. Onde eu digo, Deus. Me dá forças para pelo menos chegar lá na glória e encontrar com o meu pai e falar, pai, valeu. Eu queria, se Deus pudesse fazer um milagre hoje, assim, mudar a palavra dele e falar, Paulinho, o que você quer hoje? Eu ia pedir só uma coisa para Deus. Queridos, você acabou de ver esse vídeo impactante, esse testemunho. Eu queria que você deixasse aí o seu like. Escreve no canal, deixe em seu comentário, qual é a sua opinião, o que é que você está falando. Compartilha com as cinco pessoas e manda para cinco pais, cinco pastores, cinco amigos. Você gostaria que visse esse testemunho, porque ele é de uma edificação tremenda. Fica com Deus e não se esqueça, você nasceu para estar em chamas para as nações.